Tá onde, Pedro? Tá fazendo o Zoom? Bagé, presidente. Continua aqui, olha só. Ela vai contar um pouco... Já tô com saudade, Bagé. É isso aí. Ela vai contar um pouquinho da história dela aqui, que eu me emocionei aqui. Fala um pouquinho pra ele. Bom dia, presidente. Muito obrigada por esse alcinho, porque veio no momento certo. Eu tenho 13 dias de câncer e o trabalho é autônomo. Eu não tenho venta nenhuma. E esse auxílio veio em boa hora pra mim. Muito obrigada. Que Deus abençoe com ele. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.